Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês aqui mais um vídeo interessantíssimo, tá? Um vídeo muito bacana, esse mês vai ter muita aula bacana nesse canal. Fique aqui até o final do vídeo que você vai aprender algo muito interessante. O que é isso? A escala mais fácil que existe para você solar milhares, milhares e milhares de solo bonito em qualquer música. E ela está aqui, ó, desenhadinha. Tá? Ó, ó, vou botar aqui do ladinho. Deixa eu ver aqui, fica melhor nesse foco. Está aqui, ó, desenhadinha. Tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer essa escala. E a gente vai fazer mais vídeos sobre ela. E aqui eu vou mostrar para vocês também como você vai utilizar de maneira fácil, fazendo alguns solos pequenos. A gente começa com coisas simples, muito simples. Você não vai começar fazendo solo no seu sonho. Você vai começar fazendo coisas bem simples, tá? Até chegar onde você quer. Esse é o primeiro vídeo. Aí vai ter o segundo, terceiro, quarto, quinto. O tanto que for necessário até você aprender esta escala, ok? Então tá. Então a gente vai fazer esse tipo de coisa, esse mês, nesse canal. Tá bom? Para você poder aprender uma escala muito fácil. Todo solo que você vê alguém fazendo no violão é feito com escala. Tá? Embora a pessoa que está fazendo aquele solo não saiba nenhuma escala. Mas ele está usando uma escala e não sabe. Né? Então para você entender primeiro as escalas, é o seguinte. Existe um caminho mais curto para você aprender escala. Não é simplesmente o shape. Não. Você pegar aqui o shape, por exemplo. Não é só esse shape. Não, não é. Isso aqui é uma escala feita com o shape da escala. Tá? Dó, M, F, Sol, Lá, Si, Dó, né? Mas o interessante dessa aqui, é que você faz ela aqui. Quando você faz esse acorde, você já colocou mais de 50% da escala que eu vou ensinar para vocês aqui. Aqui ela já tem, ó. Uma nota, duas notas, três notas, quatro notas da escala. Só falta três. E são três soltas. E uma só segurada. Vou explicar aqui. Olha. Aqui, você conta aqui uma, duas, três casas, né? Acorda cinco. Apertar aqui, ó. Na terceira casa. Aí, a corda quarta, de número quatro, aqui contando de baixo para cima. A quarta corda. Bate solta. Aí, em seguida, você aperta na segunda casa e na terceira. Aí, você toca a terceira corda solta e aperta na segunda casa. Toca a segunda corda solta e aperta na primeira casa. Isso é a escala, ó. A corda que mais tem nota nela, nessa escala, é a quarta corda. Observe bem. A quinta tem uma nota. A quarta solta já foi uma nota. Presa na segunda casa, duas notas. Na terceira casa, três notas. Então, ela tem, ó, três notas. A corda terceira tem só uma nota e mais uma, duas. A segunda corda tem duas notas. Ela solta é uma e aqui é outra. Então, ó, duas notas aqui, duas aqui, três aqui e uma aqui. Bom, você vai praticar da seguinte forma. Olha só. Apertou aqui, ó. No dó. Dó. Aí. Fez uma nota aqui. Dó. Aí. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Você vai fazer com essa calma. Aqui, ó. Tá vendo? E volta. Você pode pensar, o que eu faço com essa escala. Bom, você pode utilizar ela para fazer assim, ó. Um exemplo. Ó. Ó. Fiz uma nota. Agora vamos fazer novamente. Você observou que entrou umas notas que não é do arranjo? Ah, então se você observou, você já está começando a memorizar a escala. Vou fazer de novo. Ele é para ser assim, ó. Ele é para ser assim. Tá? Agora eu vou fazer e deixar escapulir nota diferente para ver. Para você mesmo fazer o teste, ó. 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 Isso não. Essa não é. Não é. Ah, é essa. Tá vendo? Aí. Aí vem. Ó. Não. Teve um a mais. Vamos lá. Teve um a mais. Então não é. Certo. Teve um a mais. Essa não tem. Então é. Ó. Faltou uma. Tá vendo? Passou uma. Ó. Deu certo. Isso é treinamento. Errar para poder acertar. Você pensa assim. Eu só tenho que fazer certo. Não. Você tem que errar. Porque quando você erra, você testa o seu ouvido. Tá bom? Então analise. Agora vamos treinar a escala. Como é que você vai treinar? Ó. Você vai começar ela aqui, ó. Com esse dedinho aqui, ó. Dó. Tá vendo, ó. Agora. Ó. Os dedos que você vai utilizar, ó. Só esses três, ó. Só esse. Agora a sequência é essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Vamos lá, devagar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, sol, lá, si, dó, si, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vamos de novo? Tem que errar para acertar. Vamos lá, ó. Para que esse erro? Esse erro eu tenho certeza que você vai cometer. E por isso eu estou cometendo. Para você perceber e começar a diferença de quando vai certo e quando não é. Ó. Certo. Certo, né? Agora errado. Ó. Tá vendo? Errado. Errado. Aí. Errado. Agora certo. Certo. Tá? Então tem que errar para o ouvido dizer, aí está errado. Aí sim. Aí você treina seu ouvido. Então faça bem essa escala. Agora é claro que você vai repetir muitas vezes. Não é só uma vez já aprendeu. Então, ó. Tá vendo? Teve uma nota errada. Vamos lá de novo. Vesteve. Ah. Agora deu certo. Agora deu certo. Então tá. Treina isso. E tenta que escala. Olha, pessoal. É assim, ó. A escala, ela é exatamente o solo. Tá? Aqui, ó. Com essa escalinha, depois você vai fazer a lógica. Por exemplo, ó. Essa notinha aqui, ó. Que você está na mesma escala. Porque aqui é o Mi. Ó. O Mi está aqui, ó. Tá? Então você, ó. Tá vendo? Achei que você vai... Seu solo vai ser feito assim, ó. Ó. Achei que nota é essa. Aí, ó. O Sol. Tá bem solto, ó. Ó. Aí vai montar de novo, ó. Aí. Ah, não. Ele aqui. Opa. Aí aqui. Aí. Tá vendo? É assim que você vai fazer. Dessa forma. Errando. Pra poder repetir. Se você fizer da primeira vez, já acerti. Você não repete. Aí não pega o treinamento. Não pega o exercício. O exercício é errar. Errou. Repete. Errou. Repete. E vai de novo, ó. Aí você já acertei. Aí não quer repetir. Mas você... Ó. Errei. Então vou repetir. Errei. Aí vai repetir. Tá bom? Esse é um exercício. Isso aqui é exercício. Errando. E repetindo. Errando. E repetindo. Tá? Faz aí. E aí vai vir os outros vídeos. Isso aqui vai complicando. Lá pra frente vai dar uma complicada. Mas é isso aí. E aí vai... E aí vai...